Como é que é? Como é que é? 1,2,3! Eu sou o Luki, eu sou o Rafa e eu sou o Cauã e é devagar o meu vídeo bem legal, né? Hoje é um dia que nós vamos matricular essa coisinha na escolinha dele Essa focurinha Essa focurinha nós vamos matricular ela Né? Ele tá totalmente fora de si Gente, se o negócio do Geminiano é falar muito, existe uma coisa que essa criança faz é falar demais e me usa para brincar usa eu sou um playground na vida dessa criança eu sou um escorregador eu sou o que pra você meu filho fala pra mim o que eu sou da sua vida o brinquedo bom ele confirmou eu sou apenas um brinquedo na vida dele nada sentimental eu tô indo matricular um cano de colinha porque o rafa nesse exato momento ele está fazendo uma tatuagem agora a gente vai se arrumar nós vamos comer alguma coisinha aí estão sempre fazer uma foto 3 por fato vocês vão acompanhar esse micro dia não vai ser muita coisa mas é isso aí só quero mostrar olha como tá linda essa flor olha só tá abrindo os os botões que estavam fechados estão sabendo é lindo filho sim sim tá cheiroso vem aqui deixa eu pegar nesse rosto lindo vem aqui vem aqui garoto você quer fazer uma briga de almofada garoto vem aqui bem a tu vai correr a você não precisa de travesseiro então nós vamos voltar bem eu vou ficar com o pé eu vou eu sou um ninja tá se vendo aí na câmera o rafa ele já deixa tudo pronto virgeniano né amores deixa tudo prontinho só pra gente fazer né filho vamos agora se vestir pode ser pode ser então você tá bem peru ai eu tô bem meu filho mostra para as pessoas o teu músculo mostra olha só o que músculo forte cara na verdade quem faz todas essas correrias sempre sempre todos os dias é o rafa até na semana passada ele foi para fazer a matrícula do do cawan só que chegou lá a moça já tinha ido embora ou parece que ela não tinha conseguindo atender todas as pessoas que estavam lá e hoje calhou bem no dia que o rafa ia fazer essa tatuagem vem cá para o pessoal ver olha que cabelo mais lindo estamos prontos vamos comer então vamos vamos aí meu tu conseguiu colocar sozinho ainda não chegou esse figura é uma figura dele fazer uma foto bem linda então tá bom olha ali para ela tá muito lindo olha gente que coisa fofa olha ai meu Deus se eu tivesse carteira com certeza eu ia colocar na minha carteira caraca que correria gente agora a jana a minha cunha dela mandou um áudio falando que tava faltando um documento dela e provavelmente não tinha pego que era uma declaração que ele tá com as vacinas em dia enfim um monte de coisa corrido 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 mas vai dar certo vai dar certo eu cheguei na escola né falou você já chegou na escola meu filho eu faço muita de escola esse é o que é o calor? gente eu cheguei na escola há tempo né? é verdade filho e aí filho tá preparado pra estudar? sim fala meu filho o que que você achou da escola? eu gostei ainda não faz ponta ela ainda não tá pronta né? eles vão pintar vão fazer um monte de coisa ainda né? sim agora tá concluído agora a gente vai pra casa porque eu tenho ainda um monte de coisa pra você também reunião daqui a meia hora mas é isso aí calãozinho tá matriculado daqui a pouco quando o Rafa chegar também vou falar pra ele tá tudo certinho esperar agora só toda essa pandemia passar ou quem sabe essa vacina chegar pra nós né filho? a vacina chegar pra gente poder fazer as atividades normais da vida vamos nessa? vamos corre 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 cara corre o que mais escrevemos com essa letra? aranha 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 sobe e desce e corta legal muito bem muito bem não ficou lindo eu amo aqui ó arrumei a mochilinha dele hoje ele vai dormir na casa da tia Jana a irmã do Rafa e a gente gosta de que ele mantenha esse vínculo né? a gente tá tomando todos os cuidados assim como a irmã dele é necessário esse vínculo continuar esse vínculo chegou uma zona da minha vida feita fez tatuagem? tudo certinho? posso ver? tá pronta ainda né? ai nossa olha o detalhe da folha tá ficando linda vai ficar show de bola nossa lindo é uma região que dói muito ou não? é mais de bobo? dependura eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz pra pessoa que é tatuada qual o lugar que mais dói pra fazer tatuagem? vai de pessoa pra pessoa tem gente que sente dor em algum lugar que outras pessoas não sentem tem gente que não sente dor nenhuma em algum lugar onde outra pessoa morre de dor depende também do tamanho da tatuagem porque tu passa horas lá tatuando chega uma hora que começa a doer que as coisinhas já doem que a pele tá machucada fica sensível né? quase casquinha muito dondoca né amores quase casquinha quase casquinha qual que é o teu sonho agora que tu falou? eu vou fazer penteados o teu sonho é fazer penteados? sim gostado da mochila? sim uau deixa eu ver como se tu tá lindo olha aqui pra mim ah tu tá sempre lindo né cara sim muita gente pergunta como que eu cuido das minhas tatuagens quando eu faço pra cicatrizar eu passo essa pomada aqui ó o Bipantris só que eu confesso que eu passo assim o primeiro dia depois eu esqueço depois eu só não cuido direito quando deve ser cuidado mas não dá nada não mas é uma pomada que é boa por que que tu anda tanto? meu senhor cristo me deixa cara me deixa me deixa essa valdente andando naquela casa então por isso é isso filhotes o pequeno foi dormir na casa do mano hoje tem hoje tem hoje tem hoje tem uma noite de sono mais longa porque nós estamos muito podres vamos colocar assim espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje foi um vídeo hoje foi um dia bem atípico né é, foi um dia atípico é a gente achou legal mostrar pra vocês é, na verdade é um acontecimento né é a matrícula do nosso filho na escolinha foi muito legal então é bacana assim e é uma coisa que eu já falei aqui é esses cores de dia a dia de coisas assim que tem que fazer sempre na rua é sempre o Rafa que faz e hoje foi um dia que ele tinha um compromisso já marcado há bastante tempo então eu tive que tomar frente disso e foi uma loucura mas deu tudo certo no fim deu tudo certo tá lá matriculadinho eu espero que vocês tenham gostado de ver porque muita gente pede pra gente gravar com o time é, é, é então a gente vai começar a fazer mais esse tipo de vídeo beijo beijo ah, não esquece de seguir nas redes sociais que já apareceu lá e... corta e... 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 e...